E a galera toda conectada aqui. Galera, essa conferência eu preciso que você tenha papel e caneta na mão, celular carregado pra tirar print das coisas que eu for mandar pra você, porque o que você vai começar a implementar hoje, que você acha que é certo, você não tá nem começando. Vai ser que eu te garanto que vai ser 30 minutinhos de conferência só, porém bem objetivo que a gente vai falar unicamente do Instagram, ok? Como você tem uma rotina bastante produtiva no seu dia a dia, não é verdade? Galera, eu vejo, eu já falei um tema um dia desse aqui, porém ficou uma conferência grande, que era aquela conferência de produtividade, não é verdade? E era uma conferência de duas horas aquela conferência, então duas horas hoje em dia pra uma pessoa assistir ou aquela pessoa tá bem animada pra tá assistindo ali, ou se não, deixa pra depois, só que o deixa pra depois acaba que as coisas vão se passando. Tá todo mundo me escutando direitinho? Faça um joinha assim pra eu saber que o som dá bom. Beleza, Fabi, beleza Dani, beleza Vitor, que eu tô ouvindo aqui. Galera, preste atenção numa coisa, a coisa mais valiosa da nossa vida se chama o que? Tempo, ok? Quem já foi funcionário aqui alguma vez, levanta a mão, quem já foi funcionário aqui, levanta a mão, ok? Você levantou a sua mão, então preste atenção. Quando você foi funcionário de alguém na sua vida, alguém impôs, goela abaixo de pra você, uma rotina de trabalho. Você querendo ou não, você tinha que cumprir aquela rotina. Hora de entrar, afazeres a ser feito, hora de intervalo, come o que você quiser, volta em tal hora, continua fazendo e sai na hora que a pessoa pré-determinou pra você sair. É assim ou não era? Então, quando a pessoa trabalha como empregado, alguém já botou uma rotina na sua vida, ok? Já colocou uma rotina na sua vida. Onde, basicamente, eu tô com uma calculadora aqui, mas se você tiver uma calculadora, pega uma calculadora aí agora. Eu vou dar 10 segundos pra você correr e pegar uma calculadora se você tiver no seu espaço. Caso você não esteja, você vai acompanhar a minha aqui, ok? Vou contar até 10 aqui pra você pegar uma calculadora. 1, 2, 3. Pronto. Quem pegou a calculadora, beleza. Preste atenção numa coisa. A média salarial hoje no Brasil é em torno de R$ 1.500. Pare e pensa. Na última vez que você trabalhou de funcionário pra alguém, quanto que você ganhava de salário? Pensou? Aí, eu ganhava muito pouco. Não dá nem pra comparar com o salário de hoje. Pronto. Então, se você ganhava muito pouco, coloca que você ganhava um salário. Vamos arredondar por R$ 1.000, ok? R$ 1.000. Então, quantas horas por semana você trabalhava? 44 horas por semana, né? 8 horas de segunda a sexta e mais 4 horas no fim de semana? Então, é 44 horas por semana. Então, pega 44 e multiplica por 4. Pega 44 e multiplica por 4. Então, você vendia 176 horas do seu mês pra um salário. Então, pega aqui R$ 1.000, R$ 1.000 dividido por 176. R$ 1.000 dividido por 176. A sua hora de trabalho, você vendia a R$ 5. Quem já tinha feito essa conta já? Quem já tinha feito essa conta? Alguém empurrava a rotina de trabalho, onde você vendia 176 horas por R$ 1.000, que significa R$ 5 a hora. Só que quando você torna, assim, empresário, aí acontece o quê? Você é o dono da sua agenda. É você que tem que montar a sua rotina. Então, carregue isso aqui. Se você não construir os seus sonhos, alguém vai te contratar pra construir os sonhos dele. E isso aqui, esse arquivo, eu já tinha colocado, vou estar disponibilizando de novo. Enquanto você, certo? Não parar um dia e fazer o seu dia perfeito. Você criar a sua rotina de trabalho. Você criar a sua rotina de trabalho produtiva. Enquanto você não tiver isso bem feito, você sabe o que vai acontecer com você? Você só vai trabalhar quando estiver chegando a hora de pagar as contas. Enquanto você não tiver uma rotina dessa de trabalho, montar o seu dia perfeito, você só vai trabalhar pra pagar a conta quando a conta estiver chegando, ou quando a conta estiver atrasada. Por quê? Porque você sabe que quando você quer trabalhar, você vai e faz a coisa acontecer. É assim que funciona. Então, o que acontece hoje? O que acontece na nossa vida? Que hora que você está disposto a acordar? Então, você vai colocar na sua folha. Ah, já pega uma folha em branco aí, porque todo mundo que está assistindo agora aqui, pega uma folha em branco, um caderno aí e cria. Você tem que criar a sua rotina. Você tem que ter a sua rotina. Porque entenda, você só vai... Rico não trabalha pra pagar a conta. Rico trabalha pra realizar sonhos. Se você só trabalha quando a conta está chegando, ou quando a conta está atrasada, entenda, a sua cabeça é de pobre ainda. Porque rico trabalha pra realizar sonhos. Simples assim. Então, você tem que criar a sua rotina produtiva. Por quê? Quem vai mandar em você vai ser quem? A sua agenda. Enquanto você não tiver uma agenda produtiva, o que acontece? A sua cabeça mediana, medíocre, é que vai guiar você. Aí, o que acontece? Volta lá pra trás o tempo todo. Então, cria a sua agenda. Que você com agenda, você com rotina de sucesso, aí sim as coisas dão certo. Ok? Então, vamos lá. Que hora você está disposto a acordar? Que hora você está disposto a dormir? As primeiras coisas que você coloca é isso. Hora de acordar e hora de dormir. Depois, as coisas que necessariamente são você que faz. É obrigado a você fazer. Tipo, Igor, eu trabalho no meu tempo parcial. Pronto. Então, que hora você entra no seu tempo parcial? Ah, eu entro às oito. Pronto. Coloca às oito. Você tem intervalo do almoço? Tem. Tem intervalo do almoço. Que hora que sai? Às onze. Beleza. Que hora que volta? Ah, eu volto meia-dia e meia. Então, coloca. Volta o almoço meia-dia e meia. Que hora que sai no trabalho? Ah, eu saio tal hora. Quem tem espaço de vida saudável? Coloca. Abre esse próximo. Que hora que fecha? Ouça o seu espaço tem intervalo. Ah, e o meu espaço abre de manhã? Fecha. Depois abre para o almoço. Fecha. Depois abre para a noite. Coloca isso. Ok? Isso é super importante você criar isso. Ok? Outra coisa que toma muito tempo da gente. Seja organizado. determina o dia de pagar a conta. Que dia de pagar a conta? Termina aí. Vou pagar minhas contas só na sexta-feira. Ponto. Sexta-feira eu pago o dia de pagar a conta. Outra coisa que demanda tempo demais. Compras. Determina um dia na semana de fazer compra. Gente, esse tempo de deslocamento. Tempo de deslocamento. Um canto para o outro. É no mínimo uma hora. É no mínimo uma hora. Então, determina o dia de você fazer as compras. Certo? Está baixo o volume. Deixa eu tentar aumentar aqui. Vê se aumentou aí, fera. Beleza. Determina o dia de fazer compra. Você está entendendo? Coisas pessoais suas. Por exemplo, eu pego meu filho na escola. Segunda e quarta eu tenho que pegar para levar para o inglês. Depois eu pego. Depois do inglês. Só que todo dia de onze e meia eu tenho que pegar na escola e levar. Então, são coisas pontuais. Ok? Só que o que acontece? Você tem que usar a tecnologia ao seu favor. Coloque despertadores para te ajudar. Escreva aí. Colocar despertador para ajudar. Para quê? Para não esquecer. Só que você tem que fazer isso durante vinte e um dias, no mínimo, para virar hábito para você. Você está entendendo? Tem gente que mora sozinho em casa. Determina o dia de arrumar a casa e o dia da faxina geral, de roupa. Ou melhor ainda, ganhe dinheiro para pagar alguém para fazer isso. Porque tem coisas que você faz que é muito mais barato ter alguém que faz do que você. Mas entenda. Isso aqui você tem que criar. Ok? Se você não tiver isso, me desculpe, mas a cabeça está de pagar a conta. Cabeça de pagar a conta, cabeça de pobre. Rico trabalha para realizar sonhos. Rico não tem problema em acordar cedo. Quatro horas da manhã, quatro e meia, cinco horas, seis horas. Ou dormir tarde, meia noite, uma hora, duas horas da manhã. Por quê? Ele acorda para realizar sonhos e não acorda para pagar a conta. Então você tem que mudar. Só que se você não tiver uma agenda, lascou. Mas vou mandar tudo para você. Lembrando que ao longo da semana tem coisa específica no seu negócio. Por exemplo, terça-feira. Aqui no caso em Natal, tem a certificação. Ok? A certificação começa às 20 horas. Só que eu sou o coordenador. Então eu tento chegar lá no máximo 7h15. Para 7h30, 7h40, está tudo organizado. Qualquer imprevisto que der, vai estar tudo pronto às 8 horas. Então já está na minha agenda, já está no meu inconsciente. Já está tudo reservado. Só que você tem que ter isso. Porque enquanto você não tiver uma rotina, meu querido, você só trabalha apagando incêndio. E quem trabalha para apagar incêndio, lascou. Não faz mais nada na vida. Certo? Mas vamos agora para outra coisa aqui. Isso aqui também, a gente já colocou, que é a forma de você ter um diário de prioridades no seu dia. Você está entendendo? São coisas prioritárias que você pode fazer no seu dia a dia. Eu vou ter que criar depois uma folha. Essa aqui do lado. Essa aqui do lado. E essa aqui do outro lado. Para ser tudo junto. Numa folha A4. Para fazer uma agenda produtiva. Mas até então, você tem que entender o que são coisas importantes no seu dia a dia. Eu não vou entrar em contato nessa folha aqui não. Ok? Porque não é intuito dessa conferência nossa aqui. Mas aqui tem coisas produtivas. Certo? Que são importantes para você avaliar. Aonde? No seu dia a dia. Ok? No seu dia a dia. Como? Fez o milagre da manhã. Gente, esse milagre da manhã não foi o povo da Yabalive que inventou não. Isso é coisa de pessoa de sucesso. Entendeu? Utilizou os produtos. Tudo isso aqui tem que ser lixado. Qual é a prioridade do dia? Quais são as coisas prioritárias que você tem que fazer esse dia? Coisas pessoais. Coisas do trabalho. Você está entendendo? Né? O que você tem que evitar? Que são os seus vícios do dia? Ai, meu vício é rede social. Eu não posso ver a vida do povo não. Pronto. Escreve. Não pode ver a vida do povo. Certo? O que você foi grato por esse dia? De coisa boa aconteceu. Ah, aconteceu isso. Então é um diário que você vai fazendo. Coisa do que você quer e coisa do que você tem que evitar para ficar o quê? Alerta. Mas vamos lá. Ok? Vamos entrar no tema agora aqui, super, ultra, mega, importante. Preste atenção nisso aqui. Só existe... Olha só. Voltando a folha aqui. Ok? Só tem duas formas de a gente gerar contato hoje em dia. Ou é contato pela internet. Ok? Ou é pessoa a pessoa. Pessoa a pessoa. Como é que é? Você vai para a rua fazer convite, você vai fazer pesquisa, você vai fazer ações, igual o pessoal está fazendo de degustação em alguns locais, para captar o quê? Um novo telefone de pessoa interessada. Beleza? Então, rua é convite, pesquisa, esses eventos que faz, parceria, essas coisas todas. Mas não vamos entrar no detalhe hoje. Vamos falar só de Instagram. Hoje, a nossa rede social é a vitrine da nossa loja. É a vitrine. Quem passa no shopping e às vezes é aquela loja com aquela vitrine de um milhão de anos? Não. Loja muda de vitrine o tempo todo. De acordo com a estação, de acordo com tudo. Porque está oferecendo o que tem. Tem que ter novidade. Porque a nossa mente entende uma coisa. A nossa mente, quando uma coisa é muito repetitiva, ela não enxerga aquilo mais. Entendeu? Aquilo vira normal. Você está entendendo? Aquilo vira normal. Você sabia que quem trabalha com peixe ou quem é lixeiro, gari, não sente cheiro? Não sente o fedor? Sabia disso? O cara não sente fedor. Por quê? Já se acostumou. Aquilo é normal já. Aquilo já... Todas as células dele, os olfatos, os sentidos dele, já colocou como normal. O cara não sente cheiro ruim. Quem trabalha com peixe ou quem é lixeiro, não sente cheiro ruim. E não incomoda. Por quê? Vira normal. O corpo se acostumou com aquilo. E é isso também a nossa rede social. Está entendendo? Então vamos aqui. A primeira quebra de paradigma. Preste atenção. Preste atenção em uma coisa vocês. O Instagram, ele mudou agora. Agora não aparece a quantidade de curtidas. Algumas postagens você consegue clicar e entrar e ver quem curtiu. E outras você não consegue. Mas dá para trabalhar as curtidas do mesmo jeito. Porém, antigamente... Antigamente que eu falo, até semana passada. A gente olhava. Olha o seu Instagram aí agora. Vai lá no seu Instagram. Olha uma foto que você postou no feed. Olha lá no feed. Ok? Quantas curtidas teve? Ok? Olha quantas curtidas teve. Acho que não tem nem como ver mais quantas curtidas, né? Aí você vai no Stories. Vai no seu Story. O último Story que você fez. Lá do começo do dia. Aquele Story que é o primeiro lá. Lá atrás. Vai lá ver. Vai lá ver o seu primeiro Story. E ver quantas visualizações teve o seu Story. Comparado a quantas curtidas teve. Você vai ver. Quem olhou aí e viu que o Stories tem mais... O seu Stories até antes da atualização do Instagram tinha mais visualizações do que curtidas no Instagram. Levanta a mão. Levanta a mão quem via que o Story tinha mais visualizações do que o seu negócio... O seu feed com curtida. É ou não é? Aí o que a gente acha? O mais importante é o quê? Story ou feed? A gente achava que era o quê? Stories. Não é? Mas não é. Preste atenção nessa tela ao lado aqui minha aqui. Por favor. Tem a Lorinha tomando shake. Mas não aparece ali o negócio ali. Porque bloqueou já ali. Não aparece quantas curtidas fez ali. Do lado tem o Story lá embaixo. Que teve lá 119 visualizações. Mas como você lembra essa tela em branca do lado aqui? Ok? Nessa tela branca você vai ver o quê? Quantas curtidas eu tive nessa foto da Lorinha? 39, não foi? Tá vendo aqui em cima que eu tive 39 curtidas da Lorinha? Porém, olha quantas pessoas visualizaram a foto. Então, 788. Quem aqui já teve 5 vezes a quantidade de pessoas olhando o seu Story comparado ao seu feed? Não. Então, o que tem mais alcance? Alcance é o que as pessoas enxergam. O que tem mais alcance? Story ou feed? O feed. E quando você usa hashtag, olha lá o hashtag. 150. Ó, essa postagem que teve só 39. Só 39 curtidas ao coraçãozinho. Só 39 curtidas. Aí lá, 788 pessoas viram. Ok? Só que pela hashtag, totalizaram 996 impressões. Tem noção de um negócio desse? Tem noção? Eu fiquei chocado no dia do curso que eu participei. Quando eu vi um negócio desse. Então, vamos voltar a postar no mínimo 3 feeds por dia. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Ok? Não ficar só no Stories. Por quê? Se você posta 3 vezes ao dia no feed. Onde a sua impressão, com certeza de vocês, vai ser no mínimo 500. Tá aparecendo, né? Às vezes, mesmo que 500 pessoas, mas 3 vezes ao dia. E, gente, o marketing, ele é por repetição. O marketing, ele é pra induzir. O marketing, ele é feito pra uma hora chegar naquele momento que você tá precisando. Meu Deus, apareceu esse negócio pra mim. Graças a Deus. Vou fazer agora de novo. Entendeu? Eita, de novo esse shake. Rapaz, eu vou lá. Esse negócio ia ser muito bom. Apareceu de novo aqui pra mim. Ah, eu vou lá. Certo? E lembrando que você impulsionando isso é mais potente ainda. Certeza absoluta. Mas entenda. Postando, a partir de agora, no mínimo 3 feeds por dia no seu perfil. Ok? Então, vamos lá aqui pra uma coisa bacana. Gente, preste atenção aqui. Eu quero saber quem tem a mesma dificuldade do que eu. Preste atenção. Não adianta a gente fazer o trabalho de só postar no feed, só postar nos stories, sem acrescentar pessoas novas. Por quê? Porque se a gente não tá acrescentando, seguindo, né? Seguindo, clicando pra seguir pessoas novas. O que que tá acontecendo? A gente tá falando com as mesmas pessoas de sempre. É as mesmas pessoas que tão vendo o nosso Instagram. E falar com as mesmas pessoas não resolve nada. Na verdade, a gente tem que tá sempre fazendo o quê? Falando com pessoas diferentes. Então, o que acontecia comigo? No meu dia perfeito, eu coloquei que 8 horas, de 8 às 9, no meu dia perfeito, de 8 às 9, é o momento do meu protocolo. Ok? Então, você vai ter que colocar qual vai ser o horário do seu protocolo. No meu caso, é de 8 às 9 da manhã. Nesse horário, o que que eu tenho que fazer? Antigamente, eu ficava perdido. Meu Deus, eu vou pra onde? Não sei nem pra onde eu começo. Vou só repostar aqui meus feeds, aqueles negócios todos. Tá entendendo? Não vou. Então, eu ficava meio perdido do que eu fazia. Dica de um milhão de dólares. No seu espaço, cria um grupo pra você armazenar as fotos. Certo? Pra você armazenar fotos. Por exemplo, você tem que ter material. Você tem que ter material. Por exemplo, foto de shake. Você sabia que um shake que você tira, que você faz, Você pode ter pelo menos três fundos no shake. Por exemplo, eu tô falando com vocês aqui. E o meu fundo tá nessa parede preta. Mas eu posso falar com vocês. E meu fundo... É isso aqui. Olha, eu tô falando com vocês. E minha cara tá aqui. Então, por exemplo, você pode pegar um shake e tirar três fotos dele em locais bacanas no seu espaço. Entendeu? Então, de um shake você consegue fazer três fotos. De cada coisa. De um shake, de seca-barriga, de fibra, de qualquer produto seu, Você pode tirar no meio de três fotos em lugar diferente. Vamos fazer isso como padrão agora? Qualquer coisa que sair pra tirar foto, vai em três locais do seu espaço e tira foto. Porque aí, dessa forma, você triplica o seu material pro seu banco de dados. Tá entendendo? Quem gostou dessa dica? É top, né? Então, vamos lá. Então, dá oito horas. Deu oito horas. Deu oito horas. Amanhã, meu despertador, plim, toca. Tá lá. Protocolo da riqueza. Imagina. Coloca os alarmes no seu celular com o nome que te empodera, que te deixa rico. Tipo, protocolo dos 100 mais. Protocolo dos 50 mais. Vou ficar rico. Tá entendendo? Pra quê? Essas coisas te motivar também. Isso é importante. Tá? Aí, o que acontece? Tu vai lá. Primeira coisa que eu faço. Qual é a rotina, Igor? Qual é a rotina que eu não sei nem pra onde eu começo? Pronto. O que que eu faço? Eu vou nas notificações. Ok? Clica naquele coraçãozinho. Vou nas notificações. E pra todo mundo que me seguiu... Pra todo mundo que me seguiu... Deixa eu tirar aqui pra ficar bem bonitinho aqui pra não ter problema. Isso. Olha que bonitinho. Pra todo mundo que me seguiu... O que que eu faço? Eu mando o S1 com aquela primeira mensagem. Olá, tudo bem? Eu sou o Igor, não sei o quê. Aquele negócio tem no protocolo lá. Ok? A primeira mensagem. Depois... Que eu mandei aqueles directs. Às vezes dá 6, às vezes dá 8. Só aí. Ok? Eu vou... Posto a foto no feed. Postei a foto da manhã no feed. Porque não é 3 fotos por dia. Postei a da manhã no feed. Tá? E usar sempre hashtags. Porque as hashtags... Você viu que eu ganhei 100 e tantas visualizações. Só por causa das hashtags. Coloca hashtags. E coloca também a localização. Coloca a sua cidade ou o seu bairro. Coloca a localização que as pessoas ficam assistindo. O que que tá acontecendo em Natal. Deixa eu ver o que tá acontecendo em Natal. Tem gente que só fica assistindo localização. Sabia disso? Tem gente que fica assistindo localização. Stories, feeds. É televisão hoje em dia. Tem isso. Tem gente que procura as coisas por hashtag. Ah, tá atrás do material aqui. Eu quero saber isso e aquilo outro. Aí vai e coloca. Ok? Aí beleza. Postei no feed. O que que eu vou fazer agora? Eu vou seguir no mínimo 100 pessoas partindo do caderno de aniversariante. Nós já não falamos do caderno de aniversariante. Que é o caderno da lista quente. Ok? Então o que que eu vou lá? Eu entro na curtida do meu cliente. Entro na curtida do meu cliente. E começo a seguir todo mundo que curtiu. Pá, 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 pá. Curtiu. Pega aquela postagem dele. Do amigo do meu cliente. De preferência, gente. Outra coisa. Importantíssimo, pelo amor de Deus. Como é que eu não falei isso? Preste atenção. Qual é o nosso principal público? Nosso principal público. Que a gente tem que saber pra quem que a gente tá vendendo também. Preste atenção. Tem como um navio... Imagina. Você trabalha com pesca. Tem como você ter um... E você precisa pegar atum. Você precisa pegar atum. Você é um barco. Você tem o melhor barco de pesca de atum que existe. Aí você entrou no barco no porto. Aí você vai e joga a rede lá no porto mesmo. Você vai pegar atum no porto? Não vai. Você tem que ir aonde? Aonde tem o atum. Ok? E é isso que é o quê? É o nosso público-alvo. Qual que é o nosso melhor público-alvo? Escreva aí. Mulheres acima de 30 anos de idade. Escreva aí. Meu público-alvo. Mulheres acima de 30 anos de idade. Por quê? Porque são pessoas que já têm um dinheiro próprio dela. Já ganham dinheiro próprio dela. Já sabem que uma parte desse dinheiro tem que ser voltado para os cuidados pessoais dela. E ela já sabe que existem alimentos mais saudáveis e melhores do que o outro. Então escreva aí. Meu público-alvo são mulheres acima de 30 anos. É o melhor público-alvo que tem. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque quando você for atrás de novos seguidores, você tem que procurar nesses lugares. Quando você entrar na curtida dos seus amigos, você vai atrás de quem? Da mulherada. Vai atrás da mulherada, 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 mulherada. Então você trabalha aquela curtida todinha. Segue todo mundo. Vai contando. Tem que dar 100. Aí o que acontece? Ah, Igor, essa curtida só tem 50. Só consegui 50. Para nela. Baixa de novo. E todo mundo que você curtiu, que você seguiu, quer dizer, que você seguiu ali naquela curtida e apareceu a palavra seguindo. Ok? Porque tem uma, tem umas curtidas que você clica e não aparece seguindo. Ok? Quer dizer o quê? Aparece solicitar, não é? Tem uns que aparecem solicitando e tem outros que aparecem seguindo. Aqui parece seguindo, quer dizer que o perfil dela é desbloqueado. E se o perfil dela é desbloqueado, você consegue mandar mensagem. Ok? Aí tu vai lá e manda mensagem. Lembrando que você só consegue mandar mensagem para pessoas que não te seguem, no máximo 10 mensagens a cada 30 minutos. Então segue essa rotina aqui. Aí eu entrei na foto do amigo meu aqui. Do amigo do meu cliente e só tinha 50. E eu já mandei aqui 5 directs aqui, que só tinha 5 pessoas que apareceu seguindo. Mas o que acontece? Às vezes só nessa curtida você vai ver uma pessoa interessante. Por exemplo, essa pessoa que apareceu seguindo e é uma mulher que você acha, rapaz, essa mulher aqui é bonita, tem assim de 30 anos, deve se cuidar, vou entrar nela. Pá! Aí você entra no perfil dela. O perfil dela é desbloqueado. Aí você vai e entra em uma foto dela e trabalha a curtida dela. Você está entendendo? Para completar o quê? No mínimo 10 directs. Ok? E 100, enviar e seguir 100 pessoas. Acabou isso. Ok? Então vamos lá. Postou no feed, seguiu 100 pessoas, mandou 10 directs, você vai fazer o quê? Os stories. Você vai fazer os stories. Eu vou entrar só nesse assunto de stories daqui a pouco, vai ser um assunto à parte. Você postou os stories, acabou de postar os stories, daquela parte que você faz, vai mandar os directs de novo, porque já vai ter dado 30 minutos. Ok? E aí você consegue. Porque só nessa rotina, nesse bloco de tempo aqui, que isso aqui, gente, você fazendo bem feito, leva em torno de 40 minutos. 40 minutos, você faz isso bem feito. Ok? Até os stories. Sendo que o objetivo final é esse. No mínimo 3 feeds por dia. No mínimo 30 stories por dia. Seguir no mínimo 300 pessoas e enviar no mínimo 50 directs. Essa é a meta. Mas agora eu vou entrar aqui num assunto aqui só do stories. Porque eu ficava perdido na hora de fazer os stories. Eu não sei você. Então eu criei uma rotina de stories com coisa que a minha loja vende. O que a sua loja do espaço tem para oferecer? Muitas vezes a gente só fica postando só shake. Mas é só shake que você vende? Porque muitas vezes, gente, muita coisa que a gente oferece no nosso espaço, certo? Somente os nossos clientes que estão dentro do espaço é que querem. É que sabem. Sendo que agora a gente pode oferecer um monte de coisa, muita coisa, com os preços acessíveis para a pessoa vir. Está entendendo? Então isso é top. Só que a gente tem que botar nos stories. Porque senão a pessoa não vê. Não vem. Ok? E no feed também. Mas o stories é a nossa vitrine interativa diária. Ok? O feed é só a vitrine ali do dia a dia. Né? De turno. A vitrine de turno. Manhã, tarde e noite. Só que o seu story, ela é interativa. O seu story é como se fosse aquela televisão de LCD que fica o tempo todo uma coisa diferente. Quem já viu isso já? As televisões LCD que tem nas lojas top hoje em dia? Porque é só produto, traz produto. Então é isso que é. Então eu criei isso porque isso aqui me facilita. Eu sou um cara que eu tenho que seguir uma rotina. Eu não posso pensar comigo mesmo, porque eu não sou criativo. Eu não sou. Eu sou de seguir. Ordem. Eu sou de seguir. Então eu criei essa rotina para facilitar a minha vida. Então, por exemplo, de manhã, aí eu coloco uma coisa lá de gratidão. Deixa eu até botar aqui, vai ficar bonitinho do jeito que eu estou fazendo aqui. Cadê aqui? Pá, gratidão. Coloca uma frase lá motivacional. E hoje em dia o Instagram está deixando botar música, velho. Então está massa. Você pode botar umas músicas massas. Você não pode botar uma música logo de manhã cedo. Errei um funk, um trem que não presta. De manhã cedo tem que ser um negócio bom. Não vai botar um pancadão funk de manhã cedo, não. Coloca uma música maneira. Entendeu por quê? A gente tem que gerar conteúdo para a galera, velho. O povo gosta de conteúdo, gosta de interatividade, gosta de coisa engraçada. Você está entendendo? O povo gosta disso. Aí eu coloco lá. Pá, negócio de gratidão é uma musiquinha, uma imagem bonita. Depois eu coloco shake bonito. Foto de shake bonito. Ok? Depois, foto de waffle. Depois, lanche. O que eu ofereço de lanche? Certo? Coloco lá. Tá? Bebidas e seus benefícios. Gente, vamos aprender a falar a linguagem que o povo quer. Você desperta atenção com a pessoa com uma chamada, um interesse. Você fala mais ou menos o que é. O que aquilo faz. E o desejo é aquilo que ele faz para resolver o problema da pessoa. Certo? E a ação. Tem coisa que a pessoa peça agora. Encomende logo o seu. Você está entendendo? Coisas que você pode fazer. Tá? Mas isso aqui, esse AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, é uma das principais técnicas de marketing que tem de atrair as pessoas, para fazer as pessoas fazerem algo. Ok? Então, por exemplo, eu criei isso, então de manhã cedo eu já faço dois, quatro, seis, oito. Eu já faço oito stories ali, brincando rapidinho. E lembrando que, olha aqui no meu celular. Você sabe que, tá vendo o meu Instagram aqui? Aqueles três risquinhos que tem aqui, esses três risquinhos aqui, se você clica nele, Ó, você clica nos três risquinhos, aí vai aparecer ali, itens arquivados. Ok? Itens arquivados. Quando você entra em itens arquivados, o que acontece? Ele vai mostrar todos os stories que você fez. Todos. E você pode clicar em cima de um, e lá embaixo tem lá compartilhar. E você clica em compartilhar, e você pode editar o story, fazer a frescura, a firula que você quiser. Então, muita coisa que você já postou há muito tempo atrás, que você já perdeu aquela mídia, aquele negócio todo, tá salvo aí, criatura. No dia que eu descobri isso, eu dou um beijo no Instagram. Tem noção? Isso é fantástico. Aí, à tarde. Ah, detalhe, dica. De manhã você faz isso, ok? Outra coisa massa. Durante o espaço que tá acontecendo, tem cliente dentro, o que você faz? Você faz um boomerangzinho, tira foto, uma selfie com o cliente, que isso aí é coisa rotina ao vivo. Ok? Em funcionamento, com coisa bacana, você pode fazer um boomerangzinho e tal, pra mostrar a vida também. Você tá entendendo? Outra coisa aqui, né? Seca a barriga. Você tem que falar o que você tem, o que você vende. Por exemplo, resultados, resultados de cliente, chamando pro desafio. Toda semana tá começando a turma nova, todo dia, estamos iniciando a turma nova, nova turma do desafio. Vem com a gente. Você tá entendendo? Use essas estratégias. Outra coisa, adiante o seu shake. Tem gente que nem sabe o que pode pedir pra adiantar o shake. Ó, eu vou passar aí só pra pegar. Mas se você não fala, a pessoa não sabe. Você entendeu? Aí pronto, tá tarde. Você cria a rotina da tarde também. Se não fazer o protocolo à tarde também, pra completar ali, né? Com as 300, 300, seguir 300, mandar mais direct, fazer tudo. À tarde você faz de novo. Ok? E do lado aqui, gente, eu coloquei essa tela. E quando a gente clica lá no Instagram, aparecem as opções de coisas. Eu participei de um curso. E eles falaram que é o seguinte. O Instagram, ele gosta de conteúdo. Certo? Então, quem mais produz conteúdo interativo, tem mais relevância. Então, o Instagram, joga o seu lá pra cima pra aparecer. O algoritmo do Instagram, joga o seu lá pra cima. Então, use essas enquete, pergunta, música, gif. Use esses negócios com força. Usa com força. Usa brincando. Entendeu? Por quê? Pra não ficar aquela coisa chata, monótona. Fica interativo. Tá entendendo, galera? Isso é top. Tá? E isso, deixa eu te falar uma coisa. Essa rotina aqui, essa rotina do protocolo, você consegue fazer ela em 40 minutos. De entre 40 minutos e 1 hora, você consegue fazer negócio top. Negócio top você consegue fazer. E você vai ver. Se você fizer 3 dias disso, você, quando você entrar, pra você analisar o seu perfil do Instagram, né? Você entra lá no seu Instagram, que você vai clicar lá no nomezinho, né? Tá lá, por exemplo, no meu, 315 visitas. Você clica lá, onde tá escrito 315 visitas ali. Você clica lá com o dedo ali. Clica lá. Tá no seu perfil. Entra o nome. Entra o nome do perfil, tem lá, visitas dos últimos 7 dias. Clica lá em cima. Aí você vai começar a ver as interatividades que o seu Instagram teve, entendeu? Ó, a barra, como é que cresce. Ó, ó como é que cresce o negócio. Certo? Isso vai bombando muito. Você tem que tá analisando isso também. Mas só do simples fato de você ter essa rotina, do que fazer, meu amigo. Ai, meu Deus. Porque, entenda, seja um ser humano de cumprir ordens. Seja um ser humano de rotina. Que dessa forma, amigo, você bomba. A visibilidade vai lá pra estratosfera. Existe isso aqui, que eu tinha até colocado uma vez, né? Naquela conferência de produtividade, que é a técnica Pomodoro. Que é o quê? Aquilo que você for fazer, determina 25 minutos. 25 minutos você vai fazer isso. Acabou de fazer, deu 25 minutos, faz um intervalo de 5. Por exemplo, se você acha que esse protocolo, pra você fazer um protocolo bem feito, ah, eu tô levando em média aqui, uma hora pra fazer meu protocolo. Divide. 50 minutos pra fazer o protocolo? Divide. Faz 25 minutos, dá intervalo de 5, depois volta pra 25 e termina. Porque dessa forma você fica muito mais produtivo pra fazer um negócio bem feito. E lembre, meu amigo, se você não criar a sua rotina, sabe o que vai acontecer? Essa rotina vai ser feita. Mas pela mentalidade medíocre. Sua. Você tá entendendo? Vem cá. Quem já teve quintal na sua casa já? Quem já teve quintal? Levanta a mão. Quem já teve quintal? Levanta a mão. Quintal. Quem já teve quintal? Ou vaso de planta na sua casa? Vaso de planta ou quintal? Pronto. Mato. 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 Erva daninha. Precisa plantar mato ou erva daninha pra nascer? Não. Nasce sozinho. Erva daninha e mato. Nasce sozinho. O que não presta, nasce sozinho. E você tem que... E você tem que tá tirando lá de tempo em tempo. Então, se você não tem... Se você não tem uma rotina, a sua mente vai ficar vazia. E sua mente tá vazia, o que aconteceu? Lascou. Não vai fazer nada. Aí você fala, não, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. E amanhã, meu filho, lascou. Você perdeu um dia, você perdeu uma semana, você perdeu um mês, você perdeu seis meses. Então, meu querido, ou você assume a responsabilidade do seu dia, ou alguém vai tomar conta do seu dia. E o milagre tá na ação. O milagre tá na ação. Meu querido, o papai do céu já confirmou pra vocês um milhão de vezes que toda vez que você bota o foco numa coisa, por mais que meia boca que faça, dá certo alguma coisinha. Sabe o que é isso? Não é sorte, não. Isso é papai do céu falando. Meu querido, o pouco que você fez, já aconteceu algo. Imagina se você fizer constante. O que não vai acontecer na sua vida, criatura? Você tá entendendo? Só que o que acontece? Preste atenção. Então, o problema todo tá aqui, ó. a ponta do funil, a boca do funil. Se não tem gente nova entrando, você tá entendendo? Se não tem gente nova entrando no seu espaço, consequentemente, não vai ter pessoas pra usar o produto, não vai ter pessoas pra fazer o desafio, não vai ter pessoas pra se apresentar um negócio, não vai ter novos consultores, não vai ter novos supervisores. E aí? Como é que você vira guete? Como é que você quer atender 50 pessoas se não tá entrando ninguém no seu espaço? Tudo tá no início. Então, você tem que tomar a decisão. Ou você é bom de rua, ou você é bom de rede social. Não tem como a pessoa falar assim, eu vou pra rua fazer convite. Tá, você vai com quantos convites na mão? Ah, eu vou com 100. Pronto, então você vai falar com 100. Se você for pra rua com 100 convites e voltar com 100, você não fez nada. E na rede social é do mesmo jeito. Se você fala que não, eu trabalho a divulgação do meu espaço na rede social, mas se você não faz essa rotina, essa rotina, você não fez. Você não fez. Ah, eu tô fazendo um protocolo, não tá dando nada. Meu querido, eu quero saber, eu quero ver, porque o algoritmo do Instagram, ele muda o tempo todo. Quem tá acompanhando com a gente o trabalho de internet, sabe que já evoluiu um monte de coisa o tempo todo, tem uma novidade. Então, meu querido, é o organismo vivo, esse trau, da internet, o tempo todo muda. E você pode fazer isso. Beleza? Então, galera, muito obrigado por vocês terem participado aqui dessa conferência. Falei que ia ser rápido mesmo, porque isso aqui foi uma coisa que a gente começou a fazer aqui, deu muito resultado. E com certeza vai dar pra vocês também. Vamos que vamos, vamos com força. Quem aqui vai começar a fazer esse negócio aqui? do jeito que tem que ser? Quem vai fazer do jeito que tem que ser? Porque, meu querido, eu tu pega pra fazer esse negócio, alguém vai te empregar em algum canto. E lembra da conta? Faça a conta. Quando terminar aqui, você pega quanto foi o seu último salário, quanto você ganhava. Às vezes você ganhava pouco, às vezes você ganhava muito. Mas você vê o ônus e o bônus que você tinha, divide pelas 176 horas, pra você ver quanto é que você ganhava. e veja o quanto você ganha aqui dentro da Erbalaia quando você tá focado. Quanto você ganha quando você faz uma avaliação bem feita, quanto você ganha quando você atende aqui 10 pessoas bem feitas aqui no espaço, quanto você ganha quando você monta e faz uma festa shake, um coquetel, tá na ação. Ação, meu querido, ação faz milagre, ação cura o medo. Faça o feito é melhor que o perfeito não feito. Beleza? Beijo no coração de todos. Vamos que vamos que o mês só tá começando, galera.